Presidente, PSB, de que adianta eu inchar uma máquina, aparelhar essa máquina, infiltrar essa máquina, corromper essa máquina, tirar a transparência dessa máquina, fazer com que instituições seculares nessa nação passam a valer absolutamente nada em 3, 4 ou 5 anos e depois vir aqui e nunca mais dizer palavras que eu ouvi dizer sempre, ética, transparência, honestidade. E vi o dia inteiro um termo aqui, golpe, mas eu não vi ninguém falar corrupção, roubalheira, que foi o que esse país mais viu nos últimos 4, 5 anos. Ladruagem, acabar com a economia da nação. Tem gente que flerta com o pobre e governa com o rico. Enche o bolso de dinheiro e depois vem fazer gracinha nesse plenário. O nosso partido vota não.